A Segunda Guerra Mundial é um assunto muito vasto, muito extenso, muito complexo, amplo. A Segunda Guerra Mundial, mesmo com seus mitos, é um assunto tão complexo que até os mitos acabam fazendo parte da história verdadeira. Então, existem toneladas e toneladas de documentos para serem pesquisados como fonte primária para novas abordagens sobre a guerra. Janeiro de 1940 mostrava o início de um novo ano de incertezas. Nenhuma atitude tinha sido tomada para intervir na invasão nazi-soviética. Acho que todo mundo que participou da Segunda Guerra, como meu pai, tem uma mensagem anti-belicista. Ninguém mais quer uma guerra. Ninguém que esteve numa guerra quer ver uma guerra acontecer novamente. Os documentários que acabam trazendo imagens inéditas, às vezes pouco vistas. E acho que mesmo as imagens mais vistas sobre a guerra merecem ser sempre mostradas e servir como um alerta para a humanidade. Todas as esperanças de que qualquer um fizesse paz com Adolf Hitler estavam no fim. E quando ele reuniu os parceiros do eixo ao seu redor, uma guerra global se tornou inevitável. Música Música Música